Bom dia, pessoal! Acho que vou começar a fazer os blogs de uma maneira um bocado diferente. Vou tentar fazer uma espécie de um vlog. Por ser... penso que seja mais fácil. É menos aborrecido. Disso é de certeza. Eu odeio escrever. Mas... vou tentar fazer assim uma cena diferente no blog. Começar a partir do dia... Pés. Hoje estamos no dia 10, por isso vou começar a fazer no dia de hoje. Em que vou explicar em vídeo o que é que eu fiz. Vou mostrar algumas rotas que vou tirar durante o dia. E assim, bem... Conseguimos acordar hoje por volta das 7h30. Às 7h30 eu levantei-me, despachei-me. Já tinha tomado banho no tempo na noite anterior. Vou só vestir-me. Por acaso ontem que eu estive a lavar a roupa, a roupa estava... Algumas meias estavam secas, as meias que estavam em cima do frigorífico. Aqueceram e secaram. Tenho meias lavadas. Ainda bem. O botão ficou a dormir. O Daniel Ferreira também. Viemos eu e o Piedade ali ao café do Veracruz. Nós normalmente costumamos pedir... Acho que é o menu mediterrâneo. Que são umas torradas tipo pão de paguete, 40g. Um sumo de laranja e um café. Desta vez não estava com muita vontade pelo café. Então... Pedimos só o sumo. E é claro... O rapaz ainda nos fez muito mais barato. A vez de pagarmos os 2.75, estávamos a pagar por 2.10 cada um. O que ainda é melhor para as nossas contas. Conseguimos baixar ainda mais o dinheiro que gastamos por dia. Ficar a superar mais. Mas... Estou a ir agora... Para a Ruan. São... 8h10. Eu estou... Talvez a 12 minutos... Da Ruan agora. Por isso acho que buscar um bocadinho de centro. Acho que não fica nada mal. Bem... Bem... 5h30 já passaram. Já tenho 5h30 de trabalho. Faltam só 3. Vou sair agora. Vou agora almoçar. Vou ter com o Boden. Não sei se o Daniel também vem. Mas em princípio vai. Em princípio vou... Eu, o Boden. E o Daniel a almoçar. Vamos ir ao restaurante. Ou café. É que não é mais um café nem restaurante. Ao lado... Do hotel La Perla. Bem... Hoje foi um dia... Não foi... Não foi tão ocupado como antes. Foi um dia um bocado ocupado. Tive... De... Um... Dois... Tive de... Instalar um Toshiba novo. Portátil. Configurar uma impressora. Nesse mesmo Toshiba. E agora estou a fazer... Uma... Uma cópia... De dois discos velhos... Para esse... Mesmo Toshiba. Também estou a fazer... Já estive a fazer... A limpeza... Software... De um... Portátil... Da IBM. Que é o mais velho. Também... Estive a fazer a mesma limpeza interna. A... A... A um Toshiba... Mais velho. Não é um Toshiba novo. E... Estava agora... Além de estar a fazer... A... A... A cópia de dados do Toshiba novo. Estou também a fazer... Um portátil... E-Machines. Que não ligava. Depois de... Limpar as rames. Tirar o disco. Consegui ligá-lo. E agora... Vou lhe fazer uma limpeza interna. Vou fazer o teste às memórias. Um teste ao disco. Para ver se está tudo bem. E até agora foi só isto. A... A Vanessa. A patroa. Trouxe... Um bolo. Queda grande mesmo. Quase para ser tipo as pizzas da Maxi Pizza. Só que eles são bolo. Era uma espécie de... Um eclair gigante. Redondo. Até era bom, era um bocado doce. Mas já era bom. Deu para enganar a fama. Até... Até agora. A Vanessa, por acaso... Fez uma coisa engraçada... Gostei muito da atitude dela. Ela perguntou-me o que é que eu estive a fazer este fim de semana. Eu disse que tinha ido ao Cabo de Gata. E ela perguntou-me se nós ainda queríamos ir fazer o caiaque. Ao fim de semana. Ou eu e os meus colegas. Ela disse que sim. Ela disse-me que se emocionou. E consegui arranjar... Entradas. Consegui já me salvar. E... Este momento está a tratar disso. Para que nós... Consigamos ir aí. Este fim de semana. Está bem? Por agora foi só isto. Estou agora a ir para o hotel. Eu depois já vestirão uma cena. Só vá. Vivos. Um beijinho de abraços. Depois eu vou meter fotos para vocês verem tudo. Desta vez eu estou a tentar meter boé de fotos. Estou tipo a interromper o trabalho a meio. É uma coisa que eu não gosto de fazer. É parar o meu trabalho para tirar fotos. Mas... Não sei porque é um... É um... É um must. Não é? É um requerimento deste... Deste projeto todo. Ultimamente não tenho tirado muitas fotos. Encontro a trabalhar porque realmente estou mesmo muito ocupado. Tenho que cumprir prazos. Tenho que fazer as coisas bem feitas e rápido. E não tenho havido muito tempo para tirar fotos enquanto trabalho. Mas hoje as coisas estão um bocado mais calmas. Sim, tenho para aí uns... 3, 4 computadores. Mas... Não são coisas assim que demoram muito tempo. Não são coisas complicadas. Por isso até... Não tem problema. Vou tentar tirar o máximo de fotos possíveis. Para vocês verem. Vai. Estou a sair agora do Juan. Acabei de ir de trabalho. Quando... Quando cheguei... Estive a continuar as coisas que eu estava a fazer. E apareceu-me ainda mais um. O da irmã da patroa. Da Vanessa. Esse computador. Ela dizia que não conseguia aceder ao Youtube ou à net. Mas, para ficar mal ligado com todo o outro. Repelaria logo que a dada estava errada. Eu associia logo a pilha que estava sem carga. Para o computador. Dificilmente. O computador era o Rocky. Nunca vi essa marca na minha vida. Um bocado complicado de montar. A primeira vez a montar aqui foi um bocadinho distraçante. O mais treçante foi voltar a montar. A primeira pilha era daquelas que eram soldadas. Tive que, com uma... Com um X-Art. Tirar as espátulas que estavam soldadas à pilha. E depois tive que voltar a meter uma pilha nova. Com... Feita cola. Que era a única maneira de voltar a meter uma pizena nova ali. E tentar a soldar. Que é coisa que... Pelos vistos... Não... Não valia a pena estar a fazer. Acabámos... De montar a pilha... E voltei a montar o computador. Bem... Maior trabalheira da minha vida. E vale a pena. Fiquei a fazer o computador a tel... O mesmo a tel... E até agora... Montei e quando eu já liguei ele não ligou. Eu não sei se eu vou meter isto no vídeo. Mas já... Amanhã vou continuar a fazer este. Tenho outro computador. O computador onde... Eu estava... A fazer as cópias. Segurança. Acabaram o disco agora. As cópias de um disco para o outro. Já acabaram. Falta-me só... Acabaram de instalar as computações. Alguns... Não... Os programas básicos já estão. Aquele... E é aquele que dou para terminar. Tenho outro que é para fazer limpeza. Que não fiz ainda. Vamos a fazer. Amanhã. E... Ainda estive a tentar... Instalar... O Hyper-V. Que é a máquina virtual do Windows 8. Mas como... Não me informaram que o Windows 8. Era a versão Home. Que não era a versão Pro. Eu fui tipo... Parmalhão. Tentar... Tentar... Ativar o... O Hyper-V. No Windows 8 Home. Quando não dá. Porque é o Windows 8. Se fosse o Windows Pro. Ainda dava. Agora... Depois de... O... Depois que eu... Deixei-me controlado. E... Avisei... Que o... O Pro. O Pro. O Pro. O Pro. No prepare... Num vi de novo... Eu não tenho a acerder... E aquilo deixei pra lá... Foi um bocado que ner... Tipo que eu subi... Boa tempo todo... A desmontar o computador... Porque foi bucardável difícil... Ah, mas fora isso... É trabalho, não é? Estou agora a ir para casa e já fome o que vocês acham. Oi, tchau tchau. Eu não faço o mínimo que é que esteja. Mas já, está aqui para descer. E aí, você vai para casa e já fome o que você achou? É, não, é um nó de uma coisa que você achou. É, não, é um nó de uma coisa que você achou. É um nó de uma coisa que você achou. Já.